Lá no pé do morro tem uma menina Ninguém sabe quem, tão bonitinha Ela quer ser alguém Alguém que sabe sonhar Cheia de vida, adora dançar Canta como ninguém, sabe se alegrar É moça do bem, ela quer ser Alguém Moça dela do interior Coração viaja Vai trilhando caminhos de amor A cantar ao lar Larauê, larauê 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 Alguém tão bonitinha, ela quer ser Alguém Alguém que sabe sonhar Cheia de vida, adora dançar Canta como ninguém Sabe se alegrar, é moça do bem Ela quer ser Alguém Moça bela do interior Coração viaja Vai trilhando caminhos de amor a cantar Olá La da we, la da we La da we, la da we, la da we, la da we Larawê, 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 larawê